Você já parou pra pensar do tamanho da sua responsabilidade? Cara, já. É a frase do Homem-Aranha, né? Grandes poderes. Vem grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades. Parece que não, cara. Quando você fala assim, ah, mas o meu canal ele tem mil pessoas, mil e pouco. Como a gente conversa nos bastidores. Você imagina um auditório com mil pessoas. É muita gente. Te olhando falar lá. É muita gente. E a pessoa fala assim, eu gostei do que você falou. Eu vou me inscrever no seu canal. Eu vou optar. Eu vou optar. E continuar ouvindo o que você fala. Porque o dedinho dói, cara. Eu falo aqui brincando. O dedinho pra você apertar e inscrever, parece que tem um prego ali. Não, eu não posso apertar. Mais um? Eu já sigo um monte de gente. Não, eu não vou apertar. A pessoa não aperta. Mas se a pessoa não aperta o inscrever-se no seu canal, é porque a pessoa confia em você, cara. Isso. Não é, Rogério? E é sinal de que assim, quando você tá falando, elas estão atentas, elas estão prestando atenção em cada detalhe. E hoje em dia, qual que é o asset, né? Esqueci a palavra em português. Mas o ativo mais valioso é a nossa atenção. Sim. Tudo compete pela nossa atenção hoje em dia. É o celular, é a televisão, é o watchdoor. Tudo competindo pela nossa atenção, os algoritmos. E aí, de repente, uma pessoa opta por ficar três horas te ouvindo no podcast. Pô, cara. Isso é muito louco. Não é? Isso é muito doido. Por isso que a gente sempre agradece aqui o carinho das pessoas, né, cara? Com certeza. Embora a gente não consiga responder, porque assim, gente, eu tava até conversando aqui com o Felipe, tá? São centenas de mensagens todos os dias. Centenas de todos os dias. Eu comecei a passar aqui no celular pra ele ver. A gente não consegue responder. A gente lê, né, Rogério? A gente lê tudo com carinho. Algumas a gente consegue. Mas isso aqui é muita mensagem, só que a gente lê. A gente lê. E a gente só até agradeceu o carinho da galera aí. Porque, que nem você falou, ficar aqui três horas, duas horas vendo a gente aqui falar, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um, né? E a gente acaba... O que a gente pode fazer e a gente tenta fazer pra ajudar muitas vezes é esse filtro. Que às vezes a gente vê que a angústia de muitos ali são parecidas. E aí, às vezes a gente traz aqui e consegue num bate-papo com um convidado aqui falar sobre essas angústias, que a gente sabe que a gente não tá chegando exatamente em um caso. Mas a gente tá chegando em vários porque a gente percebe que aquela angústia não é só de um, é de muitos. Sabe o que eu sinto com frequência? Uma vontade muito grande. Tipo assim, cara, eu queria muito conseguir te convencer que se você estudar, você passa. Eu queria... Só que eu não tenho essa habilidade ainda. Eu tô tentando desenvolver isso. Minha capacidade de comunicação, de transmitir a mensagem. Mas eu queria muito conseguir virar pra um amigo meu que não acredita que se ele estudar ele passa, que ele consegue. É possível. Que é só pagar o preço do estudo. Só que eu não consigo. Eu não consigo fazer o negócio entrar na cabeça dele. E eu... Dá um pouco de agonia. Porque você, cara, queria conseguir te convencer. Eu queria conseguir te fazer entender, te fazer enxergar. E eu vejo que nos comentários dos vídeos, muitas vezes as pessoas estão em agonia. E elas falam, nossa, eu tô sofrendo, eu tô duvidando de mim, eu tô com muita dificuldade pra estudar, tô com muita dificuldade pra me concentrar. E aí eu gostaria de conseguir, em poucas palavras, convencer a pessoa de que, cara, é possível e vale a pena. Faça. Sabe? O que você falou é bacana demais e a gente já conversou isso aqui várias vezes. O problema é que, assim, se você chegar pra mim agora e falar, Rogério, cara, estuda, se dedica, que você vai passar. Na minha cabeça vai ficar um assim, quando? Quando? É. Estudar quanto? Quando? Mas e aí? É. Quanto tempo? Mas sabe o quê? A gente brinca aqui. O problema do concurso público é que é uma incerteza. É incerto, cara. Você pode comprar o Estratégio, o Grãos, caramba que for, direção, não é certo que você vai passar. O Big Mac, é certo que você vai ter euforia de comer aquele Big Mac. É instantâneo. De comer o Rupert lá do, entendeu? Porque isso daí é certeza que você vai conseguir essa euforia. A gente brinca até falando de assinatura. A pessoa não tem coragem de pagar R$14,90 por mês assinando o quê? Concursos, por exemplo. Gente, a gente não é patrocinado por ninguém. Aqui a gente faz propaganda de todo mundo e não faz propaganda de ninguém. Então a gente, a pessoa não tem coragem de pagar R$14,90 no quê? Propaganda para todos, comissão de nenhum. É, comissão de nenhum. Nem no TEC, não sei quanto que é o TEC. Mas os caras se emocionarem, então você... Se der um coração tocado, quiser patrocinar. Você, cursinho, pré-concurso, quiser trazer alguma coisa para a gente aqui. Pode ser até um Cux, cara. Um abraço. Você aceita até um abraço. Se a pessoa não tem coragem de pagar R$14,90 por mês, por exemplo, no QConcurso, mas tem coragem de comprar um T-Mac de R$25,00, tem coragem de comprar um Big Mac de R$35,00, às vezes come duas, três vezes no mês, cara. Pensa um pouco. Você, concurseiro, concurseira, pensa um pouco. Às vezes, é um negócio que você deixa de fazer porque você imagina que não vai dar certo, a frustração, a ansiedade. Não, eu não vou pagar porque eu acho que eu não tenho capacidade de passar, não. Às vezes, a pessoa fica escondidinha ali, acha que ela não tem capacidade de passar. Ela não paga um QConcurso que pode pôr ela lá dentro. Todos que têm condição devem... Tem gente que não tem condição, mas todos que têm condição... Tem gente que não tem condição... Só que sabe o que eu posso falar por experiência própria? Quando você não tem fé que é possível, você nem se dá o trabalho de fazer. É. Então, se você não crer que você é capaz, para que você vai fazer? Sabe? E a pessoa quer muito, só que ela fala, cara, eu nunca vou passar nesse concurso. TJ, TSP, Capital, mais de 100 mil inscritos. Quem sou eu? É, exatamente. Exato, exato. E, querendo ou não, é humano pensar isso, cara. Porque você, cara, são 100 mil pessoas. Quem sou eu na filha do pão? Você não acredita em você, né, cara? Capital, sete vagas. Passou em sexto, cara. 100 mil pessoas. Cara, se você pensar, cara, quem sou eu, você não vai se dar o trabalho. Cara, eu ouvi uma frase uma vez, eu não lembro quem foi que falou, mas é alguém... Eu lembro que era um vídeo famoso, assim, tipo, da galera dos concursos. Então, provavelmente, alguém conhecido, se ele quiser aparecer e tomar a autoria da frase. Mas ele falou assim, estude de uma forma que se o seu concorrente soubesse o jeito que você está estudando, ele ia ficar assustado. Da hora, é assim. Ele ia ficar com medo. Ele ia olhar pra você e falar, caramba, olha o cara. Tipo assim, sabe essa linha de estudo? O cara ia olhar pra você e falar, monstro, o cara é um monstro. Desse jeito. E, cara, eu absorvi muito isso, de verdade. E aí, eu pensava, cara, eu posso não ser mais inteligente, mas eu vou ser o cara que mais estudou. Entendeu? Sim, porque eu sei que tem gente que vai absorver a matéria com mais facilidade que eu. Só que eu estudei mais que ele. E, talvez, ele ainda ganhe de mim. Mas eu não preciso ganhar dele, eu só preciso estar dentro das vagas. Isso, isso, isso. São 200 vagas, né, no TJCP Capital. Você pode passar em último. Eu não preciso estar em primeiro e ganhar de todo mundo. Eu só preciso ser... E não tem 200 de rêmio. Tipo assim, não tem. Pode ter cinco. Cinco monstros ali. Teve um cara que fez 99. O cara é um monstro. O cara é muito foda. Não sei o que, mas o cara é muito foda. E 98 também teve. Eu não preciso. Eu só preciso fazer 90 a mais. Entendeu? E aí, eu ainda fiz e fiquei entre 35 e 50, né, que não saiu o desempate. Mas, então, assim... O salário é o mesmo. É, entra muito naquela questão de você confiar na sua capacidade. Ter um pouquinho de fé própria. E aí, você tem que ter uma capacidade de autogerência. Olha como que é autogerência. Você tem que ter autogerência sobre os seus estudos. Você tem que se autoavaliar. Você tem que se autocriticar quando você sai numa balada que te deixou de ressaca dois dias. E aí, essa ressaca passou do domingo e invadiu a sua segunda-feira e a autogerência. Só que você também tem que ter autogerência emocional. Ah, eu estou duvidando muito de mim. Por que que eu não sou menos capaz do que as outras pessoas? Eu não tenho, geneticamente, nenhum desafio intelectual que me bloqueia de conseguir absorver essa matéria. Então, por que que eu fico tanto me rebaixando por causa das minhas escolhas do passado? Porque no passado eu escolhi não estudar, mas eu estou mudando isso. Agora eu estou correndo atrás. Então, beleza, pode ser que eu esteja atrás de outras pessoas, mas eventualmente eu vou recuperar a minha velocidade, eu vou recuperar o meu lugar. Então, não é que eu sou especificamente incapaz, mas é que eu não estudei e eu não tenho como ser bom numa coisa que eu não fiz. Então, eu vou fazer isso repetidas vezes até eu ficar bom. E aí você deixa de ficar se inferiorizando e diminuindo a sua crença em você mesmo, que é algo que te impede de fazer o que você tem que fazer. Aí você não se dá o trabalho de pagar o cursinho. É mais fácil pagar o T-Mac que você sabe que você vai comer. O cursinho você não sabe que você vai passar, entendeu? Então, você troca essa falta de crença na sua capacidade e você troca isso por um sentimento de, cara, eu sou ruim. Eu sou ruim, mas se eu fizer vezes o suficiente eu vou ficar bom. Eu sou ruim hoje, mas talvez daqui seis meses eu seja um pouco menos ruim. E o tempo vai passar e eu vou ser menos ruim até o momento que eu vou ser mais bom do que ruim. Então, tipo assim, você vai viver esse processo. Em vez de passar esse tempo todo falando que você é incapaz. É uma mudança sutil, mas faz toda a diferença na crença que você tem na sua capacidade, que é o que te dá um ânimo para acordar às sete horas da manhã, ou para acordar às seis, para quem entra de manhã no trabalho. Eu conheço gente que acorda às cinco para estudar. Acorda às cinco, estuda uma hora e meia, estuda duas horas, toma banho voando e vai para o trabalho. Essa pessoa vai conseguir acordar às cinco se ela acha que ela não vai passar? Não, porque ela vai acordar às cinco horas e o predador vai tocar e vai falar, cara, eu não vou passar, deixa eu voltar a dormir que eu ganho mais.